Salve a natureza, olha só com quem que a gente vai gravar hoje. Mira, vem, vem. Vem André, vem. Você não vai me laver também, por favor. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo com vocês. Na paz. Tudo ótimo. Hoje nós vamos fazer o Tudo Decão, nosso segundo programa, nosso segundo vídeo, Tudo Decão, com essa garota aqui, que é a Mina. Da onde que a Mina veio? Ela foi adotada em uma ONG, ela nasceu na ONG, ninguém nunca tinha educado ela. Então o que a gente tá ensinando pra ela é se comportar, pra ela conseguir, e ela conseguir viver bem com a família, então ela tá em todos os lugares junto com a família, com as visitas. Isso é aquele cachorro problema, né? É, exato. Ele pode levar a gente em casa porque o cachorro pula, o cachorro sujo, o cachorro sobe na mesa. Exatamente. Tá educando também ela pra ela não sair correndo pra fora e ser atropelada, né? Então, quando a gente sai, ela tem que ficar aqui dentro. Os comandos básicos pra ela conseguir ter uma boa convivência com a sociedade e aí pra ela ter uma vida melhor. Agora a gente vai mostrar aí mais alguns comandos básicos que ela tá aprendendo. São comandos pra filhote? Esses comandos podem ser ensinados por qualquer idade, certo, né? Mas assim, geralmente, são comandos que a gente ensina no começo de todo adestramento, são comandos que a gente fala assim, de emergência, sabe? Então, não puxar na rua, né? Não sair correndo do portão, não roubar comida na mesa. Todas essas coisas que todo cachorro faz. É, mas isso. Se você montou no vídeo talvez, eu não pode. Então, maravilha! Vamos lá conferir os comandos agora, então? Bora. Então, bora. Agora a gente vai ensinar ela a passear. Sem puxar, sem arrastar a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer ela seitar pra eu passar na frente e ela ficar, não sair já eufórica e já me arrastando. Que é o que ela faria, geralmente. É, que todos os cachorros fazem isso, geralmente. Eles já saem, quando a gente pega a guia, eles já começam com uma ansiedade gigantesca. É sempre importante dar a recompensa pra ela. Então, ela fez o comportamento que eu quero, eu já recompenso. Com carinho nesse caso. Com carinho nesse caso e eu passo. Vem, mina. Ó, agora ela tá indo pro lado direito. O que que eu vou fazer? Eu vou dar a volta, junto. E vou deixá-la aí. O passeio é importante ser tranquilo pra ele. Então, não tem problema ele ir um pouco na minha frente. O importante é ela não ir puxar. Então, assim, eu senti a tensão na guia e eu vou fazer ela dar a volta. O meu parâmetro, sempre a vez que o cachorro tá puxando, se eu consigo levar ele usando um dedo, significa que tá tranquilo. Entendeu? Entendi. Então, assim, ó. Tô levando ele aqui sem fazer nenhum esforço. Tô ajoelhado aqui no carro. Então, toda vez que ela tensionar, você vai fazer ela dar a volta. É. Ó, agora ela tensionou. Não pode ficar assim. A guia tensa, entendeu? Junto. Se ela me puxar um pouco mais, ou se ela ficar assustada, ou se for dentro de um cachorro e ela ficar muito agitada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela sentar pra ela ficar tranquila. Senta, mina. Senta. Muito bom, minha filha. Que filha, minha filha. E sempre recompensando. A recompensa de, por exemplo, quando eu dou a volta, junto, mina, é continuar andando. Então, se, por exemplo, ela tá me puxando, eu não vou sair do lugar até ela parar de me puxar. Ela parou de me puxar, a recompensa é andar. Continuar o passeio normal. Ela quase não me puxa, ela não me arrasta e, assim, ela passeou muito às poucas vezes. Eu realmente esperava que fosse mais agitado. Pelo que ela fez comigo. Não importa a coleira, isso é importante frisar. Se ela tiver com peitoral, easy walk, aquelas coleiras que vão no focinho, enforcador, qualquer coleira vai machucar ela se ela puxar. Então, assim, no peitoral, por exemplo, que a gente sempre acha que é o que menos machuca, na verdade, não. Ele pode, inclusive, machucar o peito aqui do cachorro e, se ele vai arrastando, pode machucar bastante, até mais do que a coleira que tá no pescoço. E aí? Fica! 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 Oi menino! Que linda! Oh menina, mesmo a noite de amor com você como ela é gostosa como ela é gostosa 이런 cachorra E agora, 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 se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar por aí para que todo mundo aprenda mais sobre como é importante a gente ensinar nossos cachorros, não é simplesmente ter o cachorro largar por aí, é importante a gente educar ele, principalmente para ele viver bem na sociedade, igual você falou, né André? Isso. Então, nós ficamos por aqui, daqui a 15 dias tem outro Tudo Decão com André Viana e é isso aí. Vai falar obrigado de novo, igual a cada vez? Valeu.